E de visita a Cabo Verde está também uma delegação do Banco Africano de Desenvolvimento. Num encontro com o vice-primeiro-ministro, abordaram várias questões, dentre eles a questão da integração regional e também a possibilidade da abertura de um escritório do referido banco em Cabo Verde. O escritório do Banco Africano de Desenvolvimento em Cabo Verde, segundo o vice-primeiro-ministro, vai facilitar a coordenação, o trabalho conjunto e todo o processo decisório, garantindo que o país seja rápido na preparação de projetos e, consequentemente, na sua aprovação e execução. Olavo Correia referiu também que o governo está, igualmente, a trabalhar com um grupo de entidades que vão ter, nos próximos tempos, representações em Cabo Verde, entre elas o BAT, para poder permitir que todo o direcionamento se faça com maior facilidade. Este governante abordou ainda, com a delegação do BAT, que está da missão em Cabo Verde, a questão da integração regional, um setor onde defende que se deve resolver um problema prévio que tenha a ver com os transportes marítimos, a ligação Cabo Verde com o Senegal, Abidjan, Nigéria e com os demais países do continente africano. Sem esta ligação marítima, dificilmente pode-se falar da integração regional ou da zona livre de comércio africano, com a participação da Cabo Verde, afirmou. Sobre a mesa estiveram também, segundo o mesmo, aquilo que são as prioridades do governo para os próximos tempos, entre elas a transição energética, a transição digital, a promoção da economia circular e a criação da cadeia de valor. Nos últimos 46 anos, o BAT financiou cerca de 610 milhões de euros a Cabo Verde. Há atualmente quatro projetos em execução, num pacote que representa cerca de 70 milhões de euros. Esta missão do BAT enquadra-se nas visitas anuais dos administradores da instituição aos países africanos, sendo que a última do género a Cabo Verde aconteceu em 2004, prevendo para esta semana reuniões com as autoridades nacionais, parceiros de desenvolvimento, sociedade civil e setor privado. A missão, que teve início esta segunda-feira, se estende até a próxima sexta-feira, 17 de março, e inclui ainda uma visita à Ilha do Fogo, com o objetivo de explorar o potencial agrícola.